Fala aí rapazes, e tudo bem com vocês? Aqui na Florentina do Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Apatife, mas não é uma gameplay, é uma gameplay, mas não é uma gameplay. A Rolândia aqui em fundo é uma gameplay, uma partidinha maneira, de um modo de jogo legal, e na real meio foda-se. E eu vou falar a real, eu tô há um tempo querendo fazer tipo um podcast, tá ligado? Só que eu não sei onde colocar, eu não sei se eu teria frequência, não sei como fazer um podcast, eu não sei, não é minha praia. Mas eu acho legal essa ideia de conversar, de ter uns convidados e tal. E aí eu falei, mano, mas eu não gosto de fazer, se eu jogar videogame, aí dias eu vi um vídeo, o YouTube postou um vídeo de uma mina, dando dicas, né? Tipo, vou melhorar seu canal, e aí tipo, ela tava toda fofa assim, né? Porque imagina que o YouTube postou, né? Aí ela tava tipo, falando bonitinho sobre como ela pode ser uma criadora de conteúdo, e fazer o conteúdo mais variado possível, e ela ama fazer conteúdo e não sei o que. Aí no meio disso, ela fala, ah, e aí se um dia eu quiser fazer uma gameplay, acordei, eu tinha vontade de fazer uma gameplay. Aí eu vou fazer? Aí não mandou nada, velho, o vídeo tem uma virada, do tipo, ela fala, não, não vou fazer. Porque eu sou um canal de comédia. Não posso, então, fazer um vídeo de comédia, porque eu sou um canal de gameplay. Enfim. Aí eu falei, vou tentar fazer de um jeito, que eu vou tá fazendo, mas não vou tá fazendo, entendeu? Um podcast. Eu vou tá fazendo, não vou tá fazendo uma gameplay. E aí acho que é isso. E aí eu tava refletindo, mas que foda, né? Como eu vou saber se isso é certo ou se isso é errado? Porque hoje, na verdade, como eu trabalho com a internet há seis anos já, eu evito estar errado, tá ligado? É uma merda você estar errado na hora de produzir conteúdo. Porque, tipo, se você erra um conteúdo hoje, é, tipo, impossível você acertar um conteúdo amanhã. Você tem que acertar uns dois, três vídeos pra, tipo, aí sim o seu canal engatar e você conseguir, de fato, acertar um vídeo. Porque se você, tipo, erra um e acerta o outro, foda-se. Ninguém vai assistir, eu não sei se é por causa do YouTube, eu não sei o motivo, mas ninguém vai assistir. E aí o vídeo que você acertou, tipo, ninguém vai ligar e os que você errou também vai ser uma merda e você vai ficar ateio. Eu falei, mano, seis anos na internet e hoje eu tenho medo de errar, né? E é muito louco, porque seis anos trabalhando de internet mudou esse meu conceito. Mas, na real, de internet, eu tenho, sei lá, mano. Ó, desde que eu tenho banda larga, eu tive minha primeira internet de banda larga quando eu tinha, tipo, nove anos, tá ligado? Então, isso vai fazer aí, mano, quase 20 anos que eu tô na internet, com uma certa frequência. E eu criei grande parte da minha personalidade na internet. E apesar, né, que nessa somatória aí deu 21 anos, porque eu tenho 21 anos, mas aí são quase, mano, são muitos anos na internet, né? Eu fui criado aqui, eu aprendi muita coisa aqui, eu mudei de personalidade várias vezes aqui. E é muito louco como que a gente aprende e como que a gente meio que se ferra por aqui, né? E a gente aprende. E aí eu percebi que muitas pessoas que vêm mais ou menos da minha época aprenderam muito na internet. E aí, com esse negócio das redes sociais, as pessoas quererem, né, sempre mandar a frase certa, sempre querer falar a coisa que vai impactar nas pessoas, que vai ganhar mais retweets, não sei o quê. Parece que de uns tempos pra cá, as pessoas perceberam que elas meio que não podem errar na internet. Porque se você erra na internet hoje, se registra isso, em algum momento você vai ser cobrado ainda. É uma dívida que você vai ter aí na internet, o seu erro, você não pode errar. E aí as pessoas perceberam que elas precisam meio que estar sempre certas, assim. E aí pra estar sempre certas, essas pessoas descobriram outra coisa. Que você não pode assumir que você tá errado. Nunca. Tem que estar 100% certo o tempo inteiro. E o jeito de você estar 100% certo o tempo inteiro, é você nunca assumir que você tá errado. Nunca assumir que você pode mudar, nunca assumir que você pode aprender. Muito louco, porque há um tempo atrás, olha que coisa louca, né? Na época da escola, a gente falava muito sobre, era globalização. Eu acho que era assim o termo que eles usavam, mas tipo assim, que era o fato de estarmos todos mais próximos e um aprendendo com o outro, né? E aí quando a internet começou a ficar muito forte, eu sempre achei que de fato isso fosse acontecer, sabe? Tipo assim, a gente vai ver uma galera fazendo cagada do outro lado do mundo e a gente fala, Mano, fizeram cagada, não vamos fazer a mesma cagada, tá ligado? E aí eu achava que tipo, que isso ia ser a internet. Que a gente ia, todo mundo, cada um assumir seus erros de um lado do planeta e com os nossos erros, as pessoas do outro lado do planeta fossem aprender, tipo, isso, tá ligado? Mas aí eu percebi que na verdade é o contrário. Não, não é que é o contrário, mas tipo assim, alguém erra de um lado do mundo, mas ele fala com tanta convicção que ele tá certo, que ele automaticamente tá certo. Não é que ele tá certo, mas ele se faz acreditar que ele tá certo. E aí as pessoas procuram na internet hoje pessoas que estão sempre certas pra elas seguirem, pra elas estarem sempre certas. Mas se as pessoas já não assumem mais quando erram, então a gente acaba seguindo só pessoas que estão sempre certas no conceito delas e isso faz com que a gente ache que a gente tá sempre certo, mesmo quando a gente nunca tá certo. Que coisa muito louca, né? De onde será que surgiu isso? Porque assim, eu falei, faz seis anos que eu trabalho com internet e eu meio que não posso errar, porque o YouTube, entre aspas, me pune se eu erro, né? Então, por exemplo, eu tô aqui arriscando um formato novo de vídeo, que é trocar ideia com vocês, que é fazer um podcast. Tá rolando uma gameplay aí de fundo, gostosinha, uma boa partida, que eu fiz concentrado, sem me filmar, sem trocar ideia, então por isso que a partida é boa. E aí eu meio que tô, tipo, arriscando, mas dentro da minha área, da minha zona de conforto, que é a zona de conforto de... Eu não tenho como errar, porque é uma gameplay, eu tô trocando ideia com vocês, né? Então eu tô certo e não tô certo, mas eu também tô errado. Enfim, é confuso, eu tô confuso com isso, de verdade, mas tudo bem. É, eu acho que no final das contas é isso, eu acho que a gente vai ter que passar por uma fase agora, onde tá todo mundo certo, 100% do tempo, assim. E aí, tipo, quando tudo der errado, a gente vai ter que todo mundo um olhar pro outro e falar, porra, meu irmão, tava errado, né? E aí vai todo mundo ter que assumir que tá errado. Só que esse momento vai demorar pra chegar, porque esse momento só vai chegar quando todo mundo perceber que tá errado. Porque se a gente, na real, daqui a um tempo perceber... Tipo assim, se você perceber que você tá errado, você assumir que tá errado, o outro cara que também tá errado, mas não perceber, e agir como se ele estiver certo, vai parecer o certo. E aí você que vai, tipo, tá assumindo seu erro, você vai, entre aspas, dever fazer o certo na base de outra pessoa que entende que aquilo é certo. E aí que é muito louco, será que eu tô viajando muito? É uma reflexão meio maluca, mas faz sentido, não faz? Tipo, então, na verdade, quando que vai ter alguém que vai assumir que tá errado, e vai descobrir o que é certo, e as pessoas vão entender que todas elas estavam erradas, e elas têm que ser aquilo que é certo. E aí, tipo, eu posso dar ele exemplo sobre isso, sabe? Sei lá, olha como as coisas mudaram nos últimos 10 anos, 15 anos, manja? Tipo, eu mudei pra cacete. Aí eu olho hoje, eu falo, mano, não é à toa que eu mudei pra cacete, é porque eu fiz muita merda. Então, em teoria, agora eu tô fazendo mais coisa certa. Mas aí, na real, não. Na real, eu percebo que, talvez, o que eu considere certo hoje, daqui a 3 anos não muda. Porque isso acontece o tempo inteiro. Eu olho pras coisas que eu postava, tipo, há 3, 4 anos atrás, assim, nem isso. Às vezes, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E eu falo, meu irmão, eu tava muito errado. Nossa, nem tão longe, ó, caso que aconteceu, né? Eu estava indo na CCXP aí, que é quando eu tô gravando esse vídeo, tá rolando Comic Con aqui em São Paulo. E aí, a gente tava tentando agendar horário num stand e só funcionava o agendamento se fosse por aplicativo de celular. Mas os caras colocaram um aplicativo de celular lá pra baixar e você tinha que agendar. E aí, a gente ficou 2 dias tentando marcar uma atração e não conseguiu, velho. Era impossível, tipo assim, abrir horário, sei lá, 1 hora da tarde. E aí, a gente tentava, mano, 1 hora da tarde, o bagulho lotava, o servidor lotava, todo mundo agendava e não dava. E aí, tipo, ninguém conseguia. E aí, as pessoas iam no Instagram da empresa lá xingar. Então, rolou isso algumas vezes aí. Tentamos algumas vezes e foi extremamente frustrante e não conseguimos. Aí, hoje, por sorte, eu consegui. Aí, a gente tava, tipo, a gente tinha desistido, assim. Aí, eu consegui, mano, marcamos, tipo, em cima da hora, assim. E aí, saímos correndo daqui de casa. Por sorte, eu moro perto, chegamos rapidão lá e conseguimos fazer o agendamento. Aí que tá. Eu tava todos esses dias convicto que a empresa tava muito errada nesse aplicativo, tá ligado? Não é possível, deixa a galera ficar 3 horas na fila lá mas, pelo menos, tipo, dá a chance de todo mundo curtir a atração, sabe? Era o que eu pensava, na minha cabeça. Aí, eu fui lá fazer a atração lá que tava agendada. Mano, aí foi muito da hora. Foi muito louco. Porque, tipo, eu cheguei, aí não tinha fila, certo? Aí, a gente foi direto, a gente entrou direto na parada. Como não tinha fila, a gente, mano, né? Não perdeu praticamente tempo nenhum. Aí, a gente entrou, velho, e o tempo que a gente agendou era, tipo, a gente tinha, sei lá, 15 minutos pra curtir a atração. Mano, manja, porque o próximo agendamento era, tipo, 15 minutos depois. Então, a gente conseguiu tirar as fotos que a gente queria. A gente conseguiu fazer, fazer, tipo, curtir a atração. Mano, manja. Aí, eu saí de lá e falei, meu irmão, na real, eles não vão dando certo. Porque se eles tivessem me feito uma fila, se eu ficasse 3 horas lá na fila esperando pra ter uma atividade de 10 minutos e, pior de tudo, alguém estivesse me acelerando porque tem muitas pessoas na fila, ia ser muito frustrante. Então, no mesmo dia, eu pensei que eu tinha certeza que eu tava certo e a galera que teve essa ideia tava errada. E, na real, eu tava bom errado, mano. Eles tavam certos. A melhor ideia era isso mesmo. A melhor ideia era seguir o baile, entendeu? Com o agendamento. E aí, eles sabiam o que era melhor. Eles sabiam o que era melhor pra minha experiência no negócio. E o melhor pra minha experiência no negócio era fazer na moralzinha. Era ter o agendamento e curtir meus 15 minutos lá de boa e tirar as fotos. É uma merda, porque as pessoas vão ficar de fora. Mas, entre elas, todas as pessoas tiveram a mesma chance. Quem conseguiu estudar um bom mega bem e quem não conseguiu vai ficar tristão. Tipo, era muita gente que queria fazer a atividade, tá ligado? E não podia. E aí, é mó dor de cabeça pra eles, né? Porque, tipo, eles querem garantir que quem vai fazer o bagulho tem uma experiência boa. Mas, enfim, foda-se, eu tô me afundando. Mas, só que eu queria falar é que eu mudei de opinião muito rápido. Mas, porque eu percebi que eu tava errado. E aí, sei lá, tipo, 90% das pessoas são as que não conseguiam. Sei lá, se 10% conseguiu é muito. Acho, sei lá, 5% das pessoas que tentaram conseguiram. Ou seja, 95% das pessoas que não conseguiram fazer ainda vão achar que a ideia do aplicativo é ruim. Que foi a pior ideia possível. Porque, na real, não. Sendo que, na real, foi uma boa ideia. Entenderam o que eu tô tentando falar? A princípio, parecia que era ruim. Mas, quando eu vi a parada e percebi que era bom, aí eu mudei de ideia. Só que as pessoas não vão ter as chances de ver que era maneiro. Elas nunca vão saber que o aplicativo era certo. E, na vida, acontece muito isso. Porque quantas coisas acontecem na nossa vida que mostram pra gente o que é errado e o que é certo e fazem a gente perceber que a gente tava errado pra aí a gente entender o que era certo. Poucas. E as pessoas não querem aprender. Mano, esse é um pensamento... É uma parada que tem que refletir. Mas é uma parada que não adianta a gente refletir muito. Porque a gente não chega a confusão nenhuma. Quanto mais a gente reflete, mais a gente vai ficar chateado com essa ideia. Porque, na verdade, a gente tá chegando na ideia de que, então, nada vai mudar. E a tendência é que as coisas só piorem sempre. E aí, o pessimismo sempre traz uma resposta. Eu não quero ser pessimista. Essa não é a mensagem desse vídeo. Até porque tem uma gameplay rolando. E foi uma gameplay legal. Mas será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Eu não sei. Pelo menos isso eu vou descobrir rápido. Porque assim que soltar esse vídeo, vocês vão comentar. Então, se eu tiver errado, eu vou ter o feedback de vocês. E vocês vão poder me falar. Tipo, você tá errado, foi uma bosta. Ou vocês vão poder falar. Eu gostei. E foi uma boa ideia, Pati. E eu não vou saber. Na verdade, eu vou saber. E aí, eu tenho muita opção de falar. Foda-se, eles não sabem o que é bom pra eles. Que é a ideia do aplicativo. Eu sei o que é bom pra eles e insisti. Mas e aí? Pode ser que não dê certo. Pode ser que pouquíssimos daqui a um ano percebam. E aí eu já me ferrei. E o que é certo? Aquilo que dá o resultado? É de se refletir. Mas enfim. Me ajuda aí. Comenta. Se você acha que eu tô certo, você acha que eu tô errado. Porque eu não sei. Eu sei que eu vou poder dizer. Mas eu vou ter que escolher se eu vou aceitar ou não. Bem louco. Enfim. É nóis. Bom sábado. Até depois com um vídeo normal. Tamo junto.